O mês de janeiro teve recorde nas salas de cinema de todo o país. Segundo dados da Ancine, foram vendidos mais de 18 milhões de ingressos. Esse é o melhor resultado desde a década de 80 e representa um aumento de cerca de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a arrecadação ficou em 230 milhões de reais. De Brasília, Priscila Machado.